Salve, salve, moçada! Aqui é o Eric e tô aqui batendo um gameplay, né? Liga das lendas. Fui mexendo nas configurações aqui do programinha pra gravar. Meu level 1 foi pro saco. Mas vamos lá, tá de boa ainda. Vamos ganhar. Eu tô batendo o gameplay de Garen, né, cara? Quem me acompanha no Twitter, eu tenho falado bastante do Garen lá. Não porque ele seja forte em alguma coisa assim, mas porque... Eu tô me divertindo muito jogando de Garen. Ai, velho, perdi muito minion debaixo da torre. Mas eu tô dois atrás dele. Tá, se esse cara ficar ali assim, ele vai se fuder. Beleza, Yasuo. Show de bola. Tem um Yasuo querendo dar proxy no Garen level 2, sei lá. Ele me fez perder XP e tal, mas tipo, velho, sei lá, não foi o... Tipo assim, olha só, a gente já limpou a mesma quantidade de wave e eu tô com a XP bem atrás. Mas eu acho que eu perdi quase uma wave inteira indo matar ele. Tipo assim, não foi tão bom porque eu matei ele, né? E eu acho que eu peguei first blood, não lembro. Mas então, vamos lá. Deixa eu explicar o que eu tô jogando de Garen, gente. Tava batendo um... Tava um dia aí, tipo assim, de bobeira. Pô, vou jogar um normal game, né? Aí resolvi, ó, vou jogar de quê? Cai top. No normal game lá com o pessoal. Eu, ah, cara, vou jogar de Garen. Tem um amigo meu que ele jogava de Garen às vezes. E ele sempre fez umas builds meio louca, né? E eu acho engraçado, assim, fazer, sei lá, Infinity Edge e Hummus. Aí, ó, cara, vou me divertir um pouquinho aqui. Vou jogar de Garen com aquela build bem maluca. Então, resolvi fazer isso. Velho, só sei que o maluco... Nossa, velho, o Yasuo trollou demais, cara. O cara morreu... Tipo assim, o cara se matou duas vezes pro meu Yasuo, velho. Saluki é foda, né, velho? A gente passa raiva, velho. Tá, tô conseguindo recuperar no farm. O Shinzal me ferrou muito na lane, velho. Eu me ferrei level 1, porque eu fiquei FK. Porque essa lane é muito fácil pra mim, se eu tô... Pro Garen, velho, jogar contra o Yasuo é tipo assim, velho. Lane de graça. Meu Deus, velho. É muito fácil matar esse cara. Eu tô ficando quieto durante as trocas, né? Não tô conseguindo falar. Mas é muito fácil matar ele, tá ligado? Comigo invertendo, eu tenho flash. E se o Jin bobear, eu mato ele, tá ligado? Ah, mano. Achei que... Caralho, achei que tinha alguém me batendo agora. Tô meio um susto. Meu brown tá ali no mid ali, passeando. Tá. Vou dar... Eu posso dar TP, hein? Nossa, olha só. Olha só a Arapuca agora, hein, gente? O Jin tá sozinho, hein? Olha que delícia isso, molecada. Olha isso. Ai, que delícia, velho. Que isso, velho. Nossa. Meu Deus. É tipo assim, você tá de Garen. Aí você pega aquele AD Carry no outro time. Sem mobilidade. Sozinho. Eu vi a Leona ali no mid. Tava o cara sozinho, tentando puxar, tentando farmar. Tentando conseguir o goldzinho ali pra ele fechar a botinha dele. Pá. E aí o Garen só chega e... Acabou, né, velho? Eu vou ir na Saindra. Ah, vou dar nela aqui, né? Vocês tão vendo o poder do Garen for AD, gente? É isso que eu queria mostrar no vídeo aqui. Eu tô me divertindo muito jogando de Garen for AD. Tipo assim, eu devo estar, sei lá, de 30 jogos eu tive 25 vitórias. Na real, acho que joguei mais com ele. Mas, tipo assim, eu tô com uma porcentagem bem alta, de quase 80%. Nossa, eu vou chegar nessa luta. Vou chegar um pouquinho atrasado, mas vai dar, ó. Nossa, achei que eu ia matar a Leona naquele Q, velho. O Brawn matou, pelo menos. Ui, vem pra cá, X-Ao. Olha só, vou esperar ele aqui na Fog, hein. Esse cara, velho. Vamos lá, vamos lá. Ah, Garen, Garen, Garen quer matar, velho. Ah, velho, desisto. Deixa os caras tão mais... Ah, foi kill pro Brawn, velho. O Brawn flechou pra isso, nem sei se compensava. Meu time chamando pro Baron, eu vou, né? Tava lá caçando o Yasso enquanto podia estar fazendo o Baron, velho. Meu Deus, velho, que barão desorganizado, mano. Cacete, quase que ele se enroba isso. Espera esse TP, velho. 3K de gold na mão, assim. 3K, de bobeira, assim. Eu vou ir base agora e aí vocês vão ver o item que eu vou comprar. Gente, eu tô jogando solo kill. Platina... Platina 1, Platina 2. Não, Platina 2, tô na MD3, não sei. Não lembro se eu tô na MD3. Vocês viram, tipo assim, o Garenzão for AD, tô, tipo, me divertindo de Garen for AD, tá ligado? Tipo, é um pick meio... muito arriscado. Só que eu tô jogando com ele direto. Então, assim, eu tô curtindo, eu tô me divertindo bastante. É muito dano, você consegue causar muito dano. E tem uns alvos milis, assim, tipo o próprio Yasso, que é muito fácil você jogar contra, sabe? O jogo todo vai ser fácil pra mim. Fora que se eu fizer, depois, se eu resolver fazer um itemzinho de tanque agora, tipo um handwins, fica mais de boa ainda de eu trocar contra ele. Eu tô usando a AP dos mortos-vivos. Eu testei várias runas, gente. Testei algumas da precisão e tal, mas, assim, a AP dos mortos-vivos é o que vai te ajudar mais na landing phase. É o que vai, com certeza, é o que, tipo assim, é o menos arriscado possível. Olha esse dano, velho. Se eu não tivesse todo mundo ali, esse cara tá morto. O que o Lee Sin tá fazendo aqui, né, velho? Não, o Yasso já foi, né? Tô lendário. Meu Deus. Velho, eu falei, velho, desde o início, velho, tipo assim, jogar contra o Yasso de Garen é muito fácil, velho. Tá aí uma dica pra vocês counterarem ele, by the way, né? Se você gosta de jogar top e passa muita raiva com o Yasso... A gente dá GG, né, velho? Vai nascer o Yasso ali que vai só morrer. Nossa, será que a gente dá GG mesmo? A gente não dá não, hein? Nossa! Se eu tivesse continuado batendo, a gente dava GG. Quero morrer, não. Quero terminar o jogo lendário. Vou vazar aqui. Valeu! Falou! O cara tá desesperado, meu time ali. Olha minha vida recuperando já, gente. Ó, eu vou ficar esperando aqui alguém. O Yasso vai vir aqui. Alguém vai vir. Matar ele girando, né? Matar ele com estilo. Que isso, nego deu seu render. Eu matando Yasso. Cara, eu posso fazer, sei lá, velho. Posso fazer uma 30 de fóssil agora, sabe? Não é ruim, não. É engraçado. Vou fazer uma 30 de fóssil. Vamos lá. 30 de fóssil aumenta muito o burst dele por causa do dano da Shein, né? O dano do fulgor. Na hora que eu chego com o meu Q, pá! Dou aquele dano do fulgor. É bem da hora, assim. O burst que eu dou. Olha só. Olha na galinha aqui, ó. 600 de dano. Agora é só fazer um Infinity Edge. Que se eu chegasse e eu der um Q e critar, cara, acabou. O maluco tá morto só no Q, você viu? Vamos lá, vamos pegar alguém aqui. Quem vai vir fazer os lobinhos? Ninguém veio. Nem as galinhas. O pessoal tá, tá. Eu vou lá direto com o Nexus, ó. GG, moçada. Então, galera. O vídeo vai terminar aqui. Se você curtiu, né? Meu garanizão for a D. Vou fazer outros jogos com ele aí pra vocês verem. Eu, pelo menos, me divirto muito jogando com ele. Então, assim. Também tava com saudade de trazer gameplay. Mas vamos lá. Se você não tá sabendo do torneio de férias do Mais Esportes, eu vou deixar o vídeo aqui pra você clicar lá e dar uma olhada. Vai ser um torneio que a gente vai fazer em janeiro com premiação em dinheiro. Então, chama o seu time lá, dá uma olhada no vídeo e se inscreve. São só 64 vagas pro torneio, beleza? Um grande abraço aí e valeu! Um grande abraço aí.